Boa noite. Nos anos 90, um homem lançou o caos e o medo entre as prostitutas. O estripador de Lisboa matou três mulheres, cortou-as, tirou-lhes os órgãos e desapareceu sem deixar rastro. Portugal não estava habituado a este tipo de crime, por isso o FBI veio ao nosso país para ajudar a polícia judiciária a elaborar um perfil. Formou-se um gabinete de crise para apanhar o criminoso, mas o psicopata e serial killer nunca deixou um prestígio na mapista. Até hoje, a história e o mistério sobre este assassino ainda perduram na memória de muitos portugueses. Fica a conhecer a verdadeira história do estripador de Lisboa com os pronórios que nunca foram contados. Fica a conhecer a verdadeira história do estripador de Lisboa com os homens. Agora a fobia foi o que eles disseram. Eu não quis acreditar até que senti o pânico das mentidões. O medo de ter medo. A ansiedade associada a essa perturbação é classificada como antecipatória, já que se baseia no medo de me sentir mal e não poder chegar ao hospital ou obter socorro com facilidade. A antecipação da sensação de mal-estar é tão intensa, pode originar um episódio de pânico. E agora, com a estipadora à solta, o medo apoderou-se de mim. E o não consigo mesmo. Sai! Sai da minha cabeça! Sai! 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 Sai!